Mr. Rio 2019, 403 atletas bombando aqui no Tijuca Tênis Clube, não esqueçam que o Nelson vai colocar no nosso canal do YouTube, Brasil Fisicoturismo, todas as categorias para vocês assistirem e curtirem à vontade. Um abraço e obrigado. 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 De frente novamente, vamos às coisas com os olhos agora. Atenção atletas, braços elevados, estudo do bíceps. Mãos da cintura, extensão de lobside. De lado, contração de peitoral e bíceps. Atenção atleta, extensão de differentiações. Dezestes, braços elevados, estudo do bíceps. Atenção atleta, extensão e bíceps. De lado, contração de peitoral e bíceps. De frente, em tornação de coxas e atornais. Muito obrigado, netas. Por favor, eu queria que permanecesse o palco a preso até o número 119, Júnior Dias, para sua apresentação individual. Até o número 119, Júnior Dias. Júnior Dias. Júnior Dias. Júnior Dias. Júnior Dias. Obrigado, Cetra. Vamos ao palco agora o atleta número 120, Marcelo Vazelil. Vamos ao palco agora. Vamos ao palco agora. Vamos ao palco agora o atleta número 120, Marcelo Vazelil. Vamos ao palco agora o atleta número 120, Marcelo Vazelil. Vamos ao palco agora o atleta número 120. 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 Vamos ao palco agora. Vamos ao palco agora. Vamos ao palco agora o atleta número 120. Muito obrigado, Bernardo. Próximo atleta. Vamos ao palco agora o atleta número 120. Próximo atleta número 120. Com o palco agora o atleta número 120. Obrigado, Lucas. Atleta de lado esquerdo, voltado para os árbitros. 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 Muito obrigado, atentas. Por um dia que permanece no palco, apenas o tema de 1923. Marcelo Brasil, na sua apresentação, é legal. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Um Partido Abertura Próximo Master Mr. Rio 2019, o atleta Marcelo Brasileu, tipo ao seu peito. Obrigado, Brasileu, nunca vai chegar mais uma foto para o Marcelo, fica com a mão, Marcelo. Próximo Master Mr. Rio 2019, o campeão da categoria. Próximo Master Mr. Rio 2019, o campeão da categoria. Próximo Master Mr. Rio 2019, o campeão da categoria. Próximo Master Mr. Rio 2019, o campeão da categoria. Próximo Master Mr. Rio 2019, a categoria. Em segundo lugar, o campeão da categoria. E o campeão da categoria Cubismo Classico até o menos 70 da Lins Ferreira 2019 é o atleta Marcelo Brasileu e é o seu primeiro time Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.